Olá pessoal, sou o Fernando, sou professor aqui da Rede Estadual de Minas Gerais Estamos estudando para o concurso de professora da Bahia, tá bom? Então, aqui a gente está finalizando os conhecimentos interdisciplinares E a gente está entrando as linguagens como instrumentos de produção de sentido E ainda de acesso ao próprio conhecimento, sua organização e sistematização Bom, pessoal, então para estar abordando esse tema, eu usei a apostila Novos Concursos E lá tem um artigo, Construção de Conhecimento e Produção de Sentido Então eu vou apresentar esse artigo para vocês, ok? Então, dentro das tendências contemporâneas em psicologia do desenvolvimento Um dos problemas teóricos mais persistentes e intrigantes É aquele que diz respeito às relações ou articulações entre linguagem e cognição Podemos destacar duas posições principais que se apresentam em oposição No quadro dessas tendências A do construtivismo, né, piagetiano Que minimiza as diferenças entre formas verbais e não verbais de representação E o sócio-interacionismo, que considera a linguagem organizadora e estruturante Das diversas formas de representação não verbal No quadro teórico piagetiano A característica específica do homem não é a linguagem Mas é uma capacidade cognitiva superior Que abrange a linguagem como uma das diversas manifestações da função simbólica Ok? Ora, tal função semiótica ou simbólica É apresentada por piagetiano de maneira vaga e geral Ancorando-se no conceito de representação Usado por sua vez de maneira ambígua Em pelo menos dois sentidos No sentido lato Frequentemente se confunde com o próprio pensamento Com a inteligência que se estrutura Que não se apoia simplesmente sobre percepções e movimentos E no sentido estrito Que a representação equivale à imagem E consiste na reunião de um significante Que permite a evocação e de um significado Fornecido pelo pensamento Piaget demonstra numa primeira série de obras Que a representação sensório-motora Funciona por meio de significantes indiferenciados Que são os índices Traduções internas no sujeito De certas características do meio Estes índices se organizam no curso do desenvolvimento Para constituir as imagens mentais O período simbólico começa Quando essas imagens tornam possível a evocação Isto é, uma nova apresentação Em um outro plano Significante e significado Se Piaget restringe a noção de representação E atividade simbólica A formação de imagens Ele estende, por outro lado O conceito de significado Aos esquemas de todos os níveis Constituindo o esquematismo do organismo O significado é aquilo que o sujeito assimila E essa assimilação só é possível Graças aos esquemas de que o sujeito dispõe Os significados constituem assim Os instrumentos operativos do sujeito Enquanto os significantes Como figurações ou imagens De propriedades da realidade ou do organismo Tornam-se os instrumentos figurativos Nesse quadro podemos dizer Que há uma dependência do domínio figurativo Significantes em relação ao operatório Significados O desenvolvimento da criança Consiste antes de tudo No desenvolvimento das estruturas operatórias E essas engendram a evolução Dos instrumentos figurativos Além disso Há uma continuidade funcional Entre diferentes tipos de instrumentos figurativos Então a linguagem é um instrumento De conhecimento entre os outros E como tal é considerada Uma atividade cognitiva Mas não tem papel decisivo No desenvolvimento Para Piaget Todo conhecimento é representativo No sentido amplo do termo Intelectual barra operativo Imagético barra figurativo E todo conhecimento Consiste em atribuir um significado Um sentido Aos objetos e aos acontecimentos Aqui a questão que se coloca É como emerge Ou de que natureza É a significação Na teoria piagetiana Ancorando a significação Na capacidade cognitiva geral De representação Piaget confere a ela Um sentido bio barra lógico Que ela desloca do âmbito social e verbal Este sentido bio barra lógico Da significação Como também da consciência Constitui um dos pontos Neurológicos Neurológicos, desculpa E polêmicos No quadro teórico piagetiano Sem entrar aqui nos meandros Dos debates das teorias Da representação E das teorias da significação Foucault, Peirce Benveniste Laude Cercovic Entre outros E circunscrevendo o problema Ao âmbito da psicologia Do desenvolvimento Destaco a tendência Que se opõe A perspectiva piagetiana No que se concerne A fundamentos da relação Linguagem e cognição Então pessoal Aqui a gente vai dar uma olhada Em outro pensador Na tendência inicialmente Denominada de Sócio-interativismo E que hoje Preferimos chamar Perspectiva histórico-cultural As ideias de Vygotsky Sobre o pensamento E a linguagem Apresentam-se Num quadro explicativo Radicalmente Em termos de raiz De princípios Diferente de Piaget Para Vygotsky Linguagem e cognição Não só se articulam Mas se constituem Mutualmente A linguagem Não é um Epifenômeno Do pensamento Ou de uma capacidade Cognitiva geral De representação Mas emerge No contexto Das práticas sociais Como instrumento Constitutivo Do psiquismo humano A palavra Constituiu O microcosmo Da consciência humana O que distingue Os homens dos animais Do ponto de vista Psicológico É a significação Isto é A criação E a utilização De signos De sinais artificiais Signo por excelência A palavra Na sua especificidade Constitui a interface Do social E do indivíduo Do público E do privado Enquanto se configura Como atividade Produto e produção Humana Nos níveis Intermental Comunicação Interação social É intramental Representação E cognição Nesse contexto teórico O funcionamento cognitivo E o conhecimento humano São considerados Como de natureza Fundamental Social Fundamentamente social Na medida Em que as ações Do bebê Só vão adquirindo Sentido Num sistema De relações Significações sociais Os processos verbais Inicialmente do outro Depois próprios Organizam E estruturam A atividade mental Por isso mesmo Vygotsky Escolhe o significado Da palavra Como unidade De análise No estudo Do funcionamento Mental Então não cabe aqui Uma discussão Específica Sobre a questão Da adequabilidade E dos limites De tal unidade De análise No entanto Mesmo enfatizando Agora uma citação Do Vygotsky Mesmo enfatizando A natureza social Da linguagem E da cognição Vygotsky situa Metodologicamente O significado Da palavra Que ele destaca Como sendo O aspecto interno Da fala No nível De funcionamento Interno Do indivíduo Deslocando O lugar De produção Social Da significação E circunscrevendo Analiticamente Na esfera individual Aqui a questão Não seria Tanto A do lugar De emergência Da significação Que é assumido Como sendo O lugar Das interações Sociais Mas como Se produz Essa significação Na dinâmica Social Dialógica E como Metodológica E empiricamente Se pode traçar E aprender O processo Dessa produção Desculpa Agora que é a citação Do Vygotsky Para Vygotsky A função mental Da palavra Só pode ser explicada Por um sistema Que vai além Do indivíduo A primeira função Da palavra É a função social E se quisermos Traçar ela Como funciona No comportamento Do indivíduo Devemos considerar Como ela é usada E funciona No comportamento Social Na sua construção Teórica Vygotsky Consiste E insistentemente Aponta Para O que temos Chamado de Dimensão discursiva Sem contudo Caracterizá-la Apesar Do seu Pressuposto Básico De que o significado Emerge Na interação Social Vygotsky Não chega A analisar Os processos De significação Lá Onde Eles Produzem Ou seja Nas relações Dialógicas É Bakhtin Que privilegia Teórica E metodologicamente As relações Dialógicas Como lugar De análise E produção De significação Então pessoal Para o vídeo Não ficar muito grande O Bakhtin Eu vou discutir No próximo vídeo Ok Então é isso A colaboração de hoje Um abraço Tchau Tchau